Belíssima dança com mim CVMX, já porque o som te toca Belíssima, crei, papo bem cola na mim Hoje não, boca tá escapando Olá, minha Charbel instalou na CVMX, boca pode perder Cantor guinense Charbel passa para Cabo Verde E é, que pode perder a CVMX Então, não é bem curta a entrevista que dá para a equipa de CVMX Quando que Charbel começa a tocar? Começa a tocar a partir de 8 anos de idade Quando o meu pai ofereceu um teclado Começa a ganhar amor para a música Começa a dedicar cada vez mais E hoje está ali Canto que Gama grava aquela música Sonho Que faz sucesso Boa Jamo Sonho, tipo, grava o CD Sala mais perto Claro que sim Na verdade, aquela música que me escrevem com Pagama Sonho Foi um trampolim também no mercado crioulo Para o Monte Rinho que eu conheci a baixar E depois daquela música Sonho, meu nome é bem naquele projeto Como autor e compositor de música E mesmo assim, acho que a nível de divulgação da composição daquela música Que foi a minha que faze E foi pouco divulgado Mas foi sempre uma ajuda para o meu depois É bem aquele coisa tudo atrás De Gama incentivando para gravar um CD DJ Obi-Wan, até Giulia Aquelas pessoas mais amigas que saíram na música há mais tempo Canto eu vim, pronto, toda aquela melodia Para Gama E gostaria de minha voz Incentivando para fazer uma coisa de mim mesmo Que estilos vou trazer no primeiro CD Apaixonado? O meu CD Apaixonado Eu acho que não tem um CD completo Se eu podia chamar outro nome, se não Apaixonado Que o nome daquela música Que também se fazia sucesso, te vendo belíssimo Então chamava o meu CD completo Dentro daquele CD Não tem aquela zomba normal Que as pessoas conhecem Não tem tarraxinha, não tem R&B Não tem um tema acústico Que faz uma balada Que faz totalmente o sucesso Na série tem estilos Que também encontro de um monte de alguém Dentro daquele que zomba E tem coisas variantes dentro daquele estilo E por isso que me toca esses quatro produtores diferentes Para que seja tudo igual Me toca quatro temas com o Del Dreams Me toca três temas com o M&M Pro na Holanda Me faze dois temas com o Henrique do Mer E um com o Carlos Giovandes Então fazia um CD diferente Cada produtor fazia seis estilos Para que seja naqueles dez músicas Tem variedades de instrumentos diferentes Cada qual tem uma forma de toca Então por isso que eu acho que aquele CD É certo ser bem aceito No mercado, no todo mundo Você te esperava que Bovira te mudasse Depois do lançamento de CD? Sinceramente não Pode ser assim O mercado crioulo É um mercado fichado É um mercado pequenote Então cada vez mais tem artistas que lançam CD Todo mês Também um artista novo Tem uma pirateria Um monte de alguém que pirata CD Então as pessoas começam a desvalorizar a música Alguém tem que fazer música de qualquer maneira Embora eu me canto gravar aquele CD Grava-lo com amor Com carinho Com dedicação Por um modinho Não há uma música A minha querida fazer de música Uma coisa de momento Um fenômeno O Chagul bem foi sucesso Depois nunca mais alguém que eu tobe Falar de Chagul A minha entra na música Para ficar Para fazer uma profissão para mim Mas se o meu mercado Estava muito carregado De produtos diferentes Cada vez mais Nunca pensava que você pegava Assim logo do começo Portanto você tem seis meses E você toca bem Na todo lado Por isso que eu te agradeço Sempre a Deus Te agradeço Que os fãs Que as pessoas Que te levam a minha música Para quatro cantos do mundo É te dar um apoio incrível Cada vez mais Você está sentindo No começo você grava Videoclipe de Belíssima Que tem de ser belo Na caveira E também No mundo inteiro E você faz sucesso Para quando é o lançamento de vídeo? Brevemente Já no começo Filmo vídeo Mas eu te faço um vídeo diferente Um vídeo alegre Com paisagens diferentes A nossa crioula Não tem aquela coisa De fazer sempre Tudo igual Quando alguém fazia um coisa Nós estamos sempre Naquele seguimento Nós estamos fazendo Não podemos fazer um vídeo Com a nossa música Mas a imagem É quase sempre igual Entre um amigo Com a minha manager Com pessoas que se rodeiam Que se dão opiniões Por fora Nós estamos tentando Fazer um coisa diferente Um coisa mais alegre Mais fresco Com paisagens Com praia Com terraço Com piscina Coisas diferentes Coisas mais Para verão mesmo Que combina com aquela música Não acha que está Também faz seu sucesso Também aquele vídeo Que conceitos que o te deixa Para o povo guinense E também para aqueles jovens Que você busca seu sonho De gravar um CD Na minha vida artística Ando para com muitos obstáculos Sem que eu fosse Alguém forte Antes estive No meio do caminho Todo alguém sabia Que eu me engravava Panha custo Nunca teve ajuda De ninguém Pedi ajuda De um monte de pessoas Se patrocino Ninguém que ajuda Foi tudo para minha custo Para um modo Ninguém que acreditava Na mim E tem pessoas Que esteve perto de mim De audiência A chora Minha própria filha De audiência A chora Para um modo Que eu cujo A viva da minha cabeça Cada passo Que a gente te dava Não estava quase para conseguir E também sempre Um cujo a mão Não estava para desistir Depois tem que As pessoas Mães amigas Estão pegando na mão Estão fazendo De dando levanta Para um começo A caminha de novo Então em crescer Um exemplo Se me pode falar assim Em crescer Um exemplo Para tudo quem tem Um sonho Que desbate a porta De pessoas Que também Que as pessoas Acreditam nisso Para pegar Na imagem Para pegar Nas músicas Para pegar Na pessoa Sima um exemplo Para nunca poder desistir Enquanto não tem Ar para respirar Não tem fôlego Dentro de nós Não tem que lutar Para uma coisa Que não goste Então aproveita Aquele momento Lá também Para agradecer Mais uma vez Tudo O povo Quer guineense Cavardiano Angolano Moçambicano Que está no Santo Mense Tudo Palop Tudo Europa Tudo Pessoas Que se apoiam Diretamente Diretamente A muita gente Apoia de tudo Raça E que eu sou De crioulo Mas sendo tudo Raça E é muito Muito obrigado Mesmo Do coração Que está no Santo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá